Música Meu nome é Frank Ferreira, eu sou um dos fundadores do Cine Clube da Cine Ribeiro, há 14 anos atrás, e vimos funcionando aqui nas dependências da Escola de Sociologia e Política, na Rua Geral Jardim 522, na Vila Buarque, um dos bairros para onde se transferiram as atividades culturais de São Paulo. Música Meu nome é Roseli Coelho, eu sou professora da FESP, da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, há muitos anos, e participei pontualmente do nosso Cine Clube, do Cine Clube da Cine Ribeiro. O movimento Cine Clubista, eu tenho a impressão que foi de extrema importância durante a ditadura, a resistência à ditadura militar de 64. Mas eu quero antes fazer uma pequena observação, que é o seguinte, embora nós temos aqui há várias décadas na FESP um curso de Sociologia e Política, nós não tínhamos um Cine Clube aqui na FESP, até surgir o Cine Clube da Cine Ribeiro, proposto, agitado, incentivado pelo Frank Ferreira. Então foi um momento muito interessante, um momento de avanço. Bom, o Frank é um dinossauro Cine Clubista. Ele está no movimento Cine Clubista, que eu saiba, ao menos, desde o início da década de 80. Ele foi fundador e idealizador do Cine Clube Bixiga, que foi um marco na vida cultural aqui de São Paulo. Acho que foi o primeiro Cine Clube com características mais profissionais, mais técnicas. Ele realmente faz uma, desde a década de 80, do início da década de 80 até hoje, há uma dedicação quase que fundamental do Frank em tudo o que diz respeito ao movimento cine clubista. Ele não é só um conhecedor de cinema, ele não é só um conhecedor de filmes, mas ele tem uma perspectiva política da formação do público, da atuação cine clubista, que não é uma atuação meramente de assistir filme e ficar debatendo sobre nuvens. E eu acho que o Frank e mais alguns colegas da época representam o que foi mais importante no movimento de cine clubista aqui no Brasil. Assim não é possível a ingenuidade da fé, a impotência da fé. Tendo visto esse filme e tendo agora uma experiência em comum, todos nós, que é justamente isso, essas cenas, essas imagens, essas palavras que nós acabamos de presenciar, nós fazemos esta roda e vamos, então, cada um por sua vez, vamos dar a nossa opinião, vamos debater esse filme. O debate, só um pequeno parênteses, o debate é marca registrada de atividade cine clubista. Desde que os cine clubes foram inventados lá em 1914, na França, no cine clubes do povo, para lá, para lá, dos anarquistas franceses, estudantes anarquistas franceses. E é o que caracteriza você escolher a atividade cine clubista. Você escolhe um filme coletivamente, sempre coletivamente, você escolhe um filme, você exibe o filme e você debate o filme. Eu acho que a arte, daí minha participação no cine clube Darcy Ribeiro, eu acho que a arte é um veículo por excelência para nos humanizar, nos tornar pessoas melhores. Eu participo de outros cine clubes até hoje, porque eu acho que a forma prazerosa do cinema e do teatro é a melhor forma de diálogo da acepção do Paulo Freire para a pessoa se entender a gente da história, para ele se entender gente. Então, isso comigo também, eu faço parte disso, eu também aprendo. Bom, meu nome de guerra é Contador Borges, de Guerra e Paz. Eu dei aula na instituição, na ESP, por dez anos aproximadamente. Então, logo tomei contato com o cine clube Darcy Ribeiro, para meu prazer saber que existia nessa instituição esse tipo de atividade que eu diria que é parapedagógica. Em 2005 é o ano que eu também começo a fazer cinema brasileiro, que eu começo a viver de cinema, a tentar sobreviver de cinema. E senti muito a necessidade, pela gente não ter escola, de ter uma bagagem maior sobre cinema mundial, né? Todas as linguagens cinematográficas, todos os estilos. Comecei a ser chamado para fazer muito teste de bandidos, 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 ladrões, 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 ladrões. Falei, preciso entender essa coisa. Então, não só de já estar lidando com sociólogos, com antropólogos, eu falei, preciso me aproximar desse pessoal que discute cinema, que pensa o cinema como uma luta cinematográfica, uma luta revolucionária, feita pelas imagens, pelas construções de imagens legais, não fascistas do mundo, amorosas. Os filmes são inúmeros que eu me lembro, que eu me recordo, não é? Por exemplo, Blade Runner, Ladrão de Bicicleta, Bandido da Luz Vermelha, não é? Tivemos até oportunidade de trazer uma pessoa que participou do filme, não é? Nós trazíamos, o Frank trazia pessoas de fora, ligadas, não é? Especialmente ou ao filme que víamos, ou ligadas de uma forma geral ao cinema. O que é que eu queria ver? Eu queria ver filmes que eu não tive acesso. Eu queria ver filmes de escolas de cinema. Basicamente, eu vi com isso na cabeça. Por exemplo, eu não conhecia a novela e vaga, eu não sabia o que era a novela e vaga. O cinema novo, o cinema realista italiano, o cinema mudo. Aí eu fiquei de 2006 até a última sessão aqui, eu fiquei mais de 10 anos junto. Foi maravilhoso. Uma linguagem absolutamente moderna, não é? Ou seja, como um inventor do cinema, não é? Um inventor do cinema, seus planos-sequências, seus cortes, suas panorâmicas, não é? Tudo contribui para fazer desse filme um grande filme. Um grande filme atual até hoje, não é? Porque as obras clássicas, elas permanecem. Quem é o povo, e o filme é claro, quem é o povo, ele para um momento e esse povo... Primeiro que o seu Jerônimo fala, porque o seu Jerônimo é do sindicato, não é? Aquele cidadão que talvez, que é o mais sofrido, não tem nenhum nome, não é? Ele é o povo e há um silêncio, nessa passagem é muito clara que há um silêncio. Se cala ali, diante do povo, é cala. Isso que aconteceu com a Mourinho é o que nós explorávamos, nós cineclimistas, explorávamos durante a ditadura. Então era assim que você chegava numa comunidade, passava um filme e dali a pouco você estava discutindo os problemas da comunidade. A diferença que você tem em relação ao circuito comercial de cinema, a pessoa vai assistir ao cinema, vai com os amigos, geralmente acaba na pipoca. Acaba, ai que legal, que bom o filme, o nível de comentário, é o mero nível da fala, da comunicação que se esgota nela mesma. Se esgota no sim, no não, gostei, não gostei. É bom, é ruim. Nesse tipo de, digamos assim, de discussão do senso comum. E no cineclube da C. Ribeiro, nós tivemos a oportunidade de realizar um outro tipo de discussão, que é a discussão que se dá no patamar crítico. Como você enxerga a situação do pranjo no cineclube? Ah, eu acho maravilhosa, porque quando eu cheguei aqui, éramos todos alunos. Ele é uma espécie de um árbitro, né? Se uma partida de futebol, ele é o juiz. Ele fica no meio intermediando as discussões, fazendo com que todo mundo fale, a importância de todo mundo falar, fazer um comentário. E também compreende o desejo de cada um, porque cada um que vem no cineclube veio com uma vontade. Tinha os garotos que vieram, marxistas, vieram com uma vontade de ter filme mais voltado com questão social. Eu tinha uma vontade de entender as escolas de cinema, outros queriam filmes mais recentes. E ele conseguia juntar tudo isso, não sei como ele conseguia fazer essa maluquice, mas ele conseguia juntar todo esse povo e contemplar todo mundo com os filmes. A forma do filme mesmo, a narrativa, a linguagem, traz o trânsito que está presente na história e também essa atualidade, essa questão que para a época política, o povo e a militância que não se resolvia e que acho que a gente vê o reflexo hoje em dia ainda disso. O intelectual tem uma concepção de consciência, de consciência revolucionária, e espera que os trabalhadores, o povo, o proletariado, naquele tempo que ainda dava para falar, o proletariado industrial, que assuma, vista essa consciência. E é coisa bem mais complicada do que a gente imagina. Primeiro porque não tem povo. O povo é sempre construído, né, Amorio? A gente sabe disso. O Bolsonaro tem um povo. O Bolsonaro tem um povo. O Lula tem um povo. O povo é sempre um recorte e é sempre uma construção. Como o conteúdo transmitido, assistido nas questões contribuiu para essa bagagem como ator? Bergman, que parece que você está olhando a realidade, já conhecia. Eu fiz Antunes Filho, então eu tive um pouco, um pouquinho de contato com o Bergman lá, que o cinema dele, não parece que você está vendo algo que foi idealizado, uma reconstituição da realidade. Sim, parece que você, como eu estou olhando para você, ou para essa janela acima de você, e vendo a vida passar ali, vários flashes da vida. O cinema dele é muito impactante, né? Aquele nível de interpretação. Eu tenho essa pretensão de chegar naquela coisa patológica que é os atores dele em cena, eu acho. Depois da terceira vez, você começa a ver com outros olhos, né? Essa distopia política que trouxe do Glauber Rocha, às vezes, é até um pouco assustador de como uma coisa que é imaginada se torna tão real nos dias atuais como a gente está vivendo. Acho que, para quem assiste agora, Terra e Trânsito, ao mesmo tempo, dá um pouco de medo, assim. As obras-primas, elas são eternas por causa disso. O que eu acho os três pontos principais do filme? Ele pega o que é a fala do nosso presidente. O povo acima do povo, o Brasil, e acima do Brasil, o Deus. Então, ele consegue essa maestria de ironizar. Ele foi há 60 anos atrás, quando ele fala, ele consegue já fazer ironia dessas coisas que são levadas a seríssima. E o povo, o Brasil, e acima de tudo, o Deus. Ele põe as três figuras aí, de modo alegórico, irônico, quase cáustico. Os atores, e sobretudo os atores negros dentro do cinema hoje, ficar todo mundo tentando sobreviver. Na verdade, na ponta, o povo pobre dentro do cinema brasileiro que está sendo atacado, desempregado, e não conseguindo trabalhar. Porque, assim, as nossas elites cinematográficas estão migrando para a Netflix. Entendeu? São todos os cineastas brancos, todos os atores brancos estão conseguindo sobreviver um pouco dentro da Netflix. Diante das barbas do poderoso. E todos aqueles subalternados nas relações sociais cotidianas, ao se propor a fazer quaisquer discussões menos simplificadas sobre o tecido social brasileiro, são exclusos do meio por onde circundo. Isto em forma de morte simbólica ou mesmo de morte efetiva. Que somos nós os atores que botamos a boca dentro do cinema brasileiro, por essa esquerda cinematográfica, que está aí depois desse período de redemocratização de salários, de direitos, de direitos de mar. Não temos direito nenhum, entendeu? Então, a gente tem, entre os atores negros que estão fora a cota, que o país não gosta de boca, mas tem uma cota de atores negros, qualquer reivindicação de direito trabalhista, que agora a gente não tem nenhum em todos os segmentos, ou alguns possíveis, você está excluído. Então, a gente está excluído do debate. A gente é aquele jornalista que os Osmos representam no cinema. Porque o filme do Globo, além de mostrar televisão, mostra o cinema dentro do cinema. O Cineclube Darcy Ribeiro conquistou um espaço bem eficiente na ESP. A partir da divulgação dos filmes que a gente fez de uma forma bem diferente. E, a partir desse momento, a gente teve os professores até participando mais nos debates, indicando o filme, tentando trazer algo do programa pedagógico deles para as sessões do Cineclube, convidando os alunos para debater. E a gente também recebeu muitos diretores independentes. Uma das sessões mais marcantes para mim foi a sessão de Machuca, que foi um filme que a gente exibiu recebendo os calouros na ESP. A gente exibiu no pátio do Casarão. E foi bem emocionante ver mais de 50 pessoas assistindo o filme juntos, ao ar livre. Eu comecei a frequentar em 2008. E uma sessão que eu acho que marcou a minha questão com o cinema foi o Cão Andaluz, do Buenuel. Por causa da discussão e das coisas que eu aprendi durante o debate. E o clima do Cineclube era uma coisa muito importante para mim. A questão de ter um Cineclube na faculdade é interessante porque a gente vai fazendo uma discussão partida de um ponto de vista de uma ação, de um filme. As aulas costumam ser sempre a leitura de um texto. E eu acho que o Cineclube abriu essa porta para a gente começar a discutir em cima de uma outra linguagem. O Movimento Cineclubista foi muito importante justamente para a criação de políticas públicas relativas ao cinema. O Movimento Cineclubista se afirma como representante do público. É aquela história. No cinema você tem os representantes dos produtores, você tem os representantes dos exibidores, dos distribuidores, você tem o Ancine, você tem os órgãos públicos e o público. As pessoas, o espectador, o cara que vai lá, paga ingresso, vai lá, assiste o filme dele. Quem o representa? Nós, o Movimento Cineclubista, assumimos esse papel. Então, sempre que há possibilidade, nós procuramos interferir, nós procuramos colaborar para a criação de políticas públicas de difusão do cinema. Especificamente, nos últimos tempos, na escola. O Cineclube é um bom antídoto, sabe? É um antibiótico eficiente contra esse tipo de doença que tem nos atacado agora nos últimos anos. Continua sendo um instrumento maravilhoso, espetacular, para enfrentar esse momento de trevas que nós estamos vivendo. Esse obscurantismo, esse ódio à cultura, essa tentativa de reescrever a história, a apologia dos torturadores, a apologia da ditadura. Acho que hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando de uma dose de beleza, de arte, de sonho. Gostou ou não gostou do filme? E por quê? Muito bem. Então, quem começa? Quem quer começar? Gostou ou não gostou do filme? Gostou ou não gostou do filme?